Não tem hora pra voltar, não descovar, tem que adorar, mas essa festa nunca vai continuar. Vamos louvar e exaltar o nosso rei da glória, esquecer o que passou, o mundo tá fora. Essa oportunidade é que somos mais queridos, somos nós, nos escondidos, louca a Deus com a alegria. Vamos louvar e adorar, pois Jesus Cristo tem nada pra contar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar. O relógio mata o tempo, mas maior tem brilhês, não há mil e chave horas, cheios nem nos cabeceis. O louvor e adoração que está acontecendo ao ar, o seu pai continuar, pois é a festa da vitória. Digo a Deus louvar e adorar, pois esse Cristo não tem hora pra contar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar. Vamos louvar e adorar, pois Jesus Cristo não tem hora pra contar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar. Vamos louvar e adorar, pois essa festa nunca vai continuar.